Aluga meio de campo, bota na esquerda com Tobia Eu estou sentindo o cheiro do segundo gol aqui também Dominou, evita a saída Bota para Matheus, o filho do Fábio Hábito, presidente Botou na esquerda, limpou, clareou A hora do giro, agora Tromba no Marcel, insiste Limpou, Marcel, Beto Scana faz o corte Nelson Alexandre divide com o pai dele Falta do filho no pai Falta do filho no pai É o filho fazendo falta no pai Marcel, botou no Fernando Peludo Outra parte da metade do gramado Tem o Arão, ele tem o João Fernando na direita Tocou, abriu na direita Tem gente na área, cruza É desarmado, recupera Marcel Lava o Beto Scana Botou na boca do gol, corta Kleber O Kleber manda para a metade do gramado para Matheusinho Tem gente só, agora É parada, vamos ver se sai o segundo gol Tem dois, tem dois Escola o canto, na trave Balançou Bola no final Tobias comemorando sentado faz dois a um Não tinha ninguém marcando ele Tava na biqueira Tava na biqueira E ele não tinha de ficar na biqueira E termina o espetáculo E termina o espetáculo Acabou as pareias Vamos pegar as palavras dos jogadores Vamos pegar as palavras dos jogadores Nissin Preparado para amanhã? Bostinho Expectativa para mais... É contra o Geru, é? Geru É mais uma vitória amanhã Com a plantar os 15 pontos Ou os 16 pontos Obrigado Nissin O palmeirense do shopping O ladrão de gay Garapelo, atireiro Quase fazia um golaço Já está se preparando Para jogar amanhã Contra o Geru? Preparado disso, né? Tentar a vitória amanhã É importante para Esse contraponto Para ficar Sossegado, né? Obrigado Garapelo, atireiro Giovanni Arruera Só vou entrevistar amanhã Mas se fizer gol Deixa eu pegar Mais alguém Deixa eu pegar Deixa eu pegar O filho do técnico Jogou um bolão Fez gol? E aí? Contribuição para o jogo E... Indas e vindas, né? Nas pareias, né? E aí? Estou tentando, né? Dar um membro aí na pelada Mostrar aqui a Sua viração Está vindo forte também Obrigado Matheus, né? Matheus, filho do presidente Fábio do Marachal Do técnico também, né? Já esqueci o teu nome de novo João o quê? O Elton Foi aquele gol, foi teu? Foi não, foi não Foi do Fernando Ah, o Fernando Peludo É, o Peludo E aí? A sensação de jogar aqui na pelada? A sensação aqui é muito boa Próximo eu vou aí Para mostrar para vocês Como é que se joga Obrigado Como é? João o quê? João Eric João Eric E aí, o Ito Cavalo Liderado do começo ao fim, né? Do começo ao fim Não tem uma derrota Nenhuma Invicto Invicto Até nos pênaltis Nos pênaltis Cobramos bem Temos bons batedores aí E... Assim, a gente Com eficiência nos pênaltis Foi bom para nós Como campeão até agora E está com pulmão de aço, né? Vai ser titular amanhã tu? Já está garantido ou não? Não Na seleção da gente não tem... No caso do Marechal Futebol Clube amanhã Com tu gerou? Não tem nenhum garantido não Cada um lá vai fazer a sua parte Aí vai entrando durante o jogo Para mostrar serviço, né? Exatamente Nós estamos lá Para fazer o que der e vier Em busca de mais uma vitória Mais uma vitória aí Obrigado, o Ito Cavalo Deixa eu ver se eu pego mais alguém Agora deixa eu pegar o técnico Expectativa amanhã Você observou os jogadores É cada gol Gol que até a gente fazia, né? Avalia aí E a expectativa do jogo de amanhã Com tu gerou do Marechal Futebol Clube É, expectativa amanhã 100% A gente está confiante aí Busquei mais uma vitória aí Com o seu elenco aí Já que estou preparado No coletivo já tarde aí E um bom resultado Para acertar algumas coisas A gente não vai dar certo para amanhã, viu? Valeu, galera É isso aí Só precisa caprichar nos pênaltis, né? Nos pênaltis e na alistia do gol Foca aí, chutar boa, bom Certo Olha ali que está no aquecimento, ó Giovani Arueira, garapelo, astireiro Pode pegar Dando suas corridinhas É dele, é dele Giovani Arueira, ó Se aquecendo para amanhã Se aquecendo para amanhã Boa noite, torcida PNC Amanhã tem nossa jogada esportiva